Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E eu já vou começar corretando vocês. Vocês aí que veem problema em absolutamente tudo, sabe? Vocês procuram, porra, fio de cabelo onde não tem, mano. Onde não tem, tá ligado? Dessa vez a história lá do treino, do atlético, de baixa intensidade. A gente vai falar sobre tudo isso. Vou trazer informações de alguns profissionais da bola, obviamente. Não posso dizer o nome, mas fui atrás para questionar. Realmente é um treino de baixa intensidade? Realmente os jogadores não estão comprometidos ali? Então vem comigo, deixa like, que é muito importante para o nosso engajamento. Se inscreve no canal, comenta no vídeo, que é muito, muito, muito importante para o nosso engajamento, sabe? Então a gente conta com vocês para estar cada vez entregando mais e entregando melhor. E, obviamente, mandar um abraço para os nossos patrocinadores. KTO, Evolução Pisos, enfim. A United Gym também, que é a melhor academia de toda Curitiba. Fica aí no bairro de Água Verde. Vem comigo, vem comigo, porque esse assunto, ele... Eu confesso que ele me irrita um pouquinho, sabe? O atlético, eu acho que às vezes ele tem inveja do eixo. O eixo que é esse lugar onde gera crise tão fácil, onde as situações, elas acabam pegando um caminho extremamente distorcido, tão fácil. E eu acho que o atlético, ele vive numa tranquilidade tão grande que ele quer ter uma crisezinha às vezes só para movimentar o ambiente. Porque, mano, contextualizar para quem não sabe a história, né? A Monique Villela, que faz um trabalho maravilhoso, cobrindo o atlético e tudo mais, o companheiro da Monique, ela teve a oportunidade de filmar o treino do atlético lá em LUC, enfim, lá em Assunção. Nenhum jornalista deveria perder essa oportunidade. A Monique fez certo, sabe? Se o atlético não acha que tem que mostrar o treino, ele que treine em um quadro, ele que treine em um lugar fechado. O trabalho do jornalista é informar. O trabalho do jornalista é trazer o máximo possível de conteúdo. E foi o que a Monique fez. Então, não é culpa da Monique. Eu, pelo menos, não acredito que seja, sabe? E ela pegou um minutinho ali, um minutinho e vinte, de um treino muito relaxado, podemos dizer assim. Treino de cruzamento e finalizações, alguns erros técnicos, alguns erros ali bobos mesmo, de cruzamento, umas finalizações sem intensidade. Isso já virou um problema muito grande. Nas redes sociais, principalmente no Twitter, a famosa Kaptt, que gera tanto conflito. Já estava falando que o grupo é descomprometido, que a sacanagem dos jogadores com o torcedor e blá, 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 blá. Rapaziada, seguinte, seguinte, antes de entender o contexto, a gente tem que entender que treino é o momento dos jogadores. Treino é o momento dos jogadores com a comissão. Se a comissão técnica estiver olhando, ainda mais uma comissão técnica de um Fábio Carilli, que cobra tanta intensidade, se ela estiver olhando para um treino, para um trabalho, uma comissão que está louca para trabalhar, está louca para ter minuto de campo, está louca para ter minuto de treino, e ela vê que os caras não estão comprometidos, você acha que ia ficar barato? Você acha que não tem cobrança de treinador para jogador? É óbvio que tem, né? É óbvio que tem, tá ligado? Não adianta a gente criar na nossa cabeça que o CT do Caio é um parque de diversão. Os caras estão indo lá para trabalhar. Você acha que o jogador, se pudesse, não estaria em pagode, não estaria gastando o dinheiro que ele ganha, ficando com a família? Ele está indo lá para trabalhar, sabe? Então, acho que esse discurso de grupo pouco comprometido, de grupo que está cagando e andando, Mano, eu acho muito real. Eu acho muito, muito, muito real a gente comprar essa ideia, sabe? Porque a gente tem que olhar o contexto, velho. O próprio jogo contra a Olímpia, um jogo extremamente desgastante, adversário mais difícil da fase de grupos, confronto de libertadores, gente. Vocês acham que jogar uma libertadores é fácil? Vocês juram que vocês acham que jogar uma libertadores é fácil? É tranquilo? Ah, mas o Paraguai ali do lado, irmão, cara, não é fácil, sabe? Os caras correram, os caras tentaram ontem, não conseguiam vir o resultado. Mas é muito fácil você fazer uma análise e falar, puta, na vitória tem intensidade, na derrota não tem intensidade. Na vitória os jogadores quiseram ganhar, na derrota os jogadores não quiseram ganhar. Jogador sempre quer ganhar, irmão. Não tem jogador que entra em campo para perder, só se o clube estiver numa crise do caralho, numa bagunça fodida, aí tudo bem. Aí tudo bem, eu entendo que você tem ali uma situação para ser resolvida. Mas não é o caso do Atlético, gente. Não é o caso do Atlético. O Atlético é um time, velho, que, cara, ele tem seus problemas. É óbvio que o Atlético tem seus problemas. É óbvio que o Atlético, ele precisa melhorar esses quatro meses de pré-temporada, temporada, enfim, de início de trabalho que foram jogados por água abaixo, mas não é um grupo descomprometido, não é um grupo que não tem ambição. Eu acho que ambição talvez seja o melhor adjetivo, o melhor, enfim, nem sei o que falar, ambicioso seja o melhor adjetivo para esse grupo. É um grupo que em várias situações não tinha o mesmo nível dos adversários e por essa ambição, por essa força, foi lá e buscou, sabe? E como eu falei, veio de um jogo difícil de Libertadores, veio de viagem internacional, sabe? Aí você, porra, vem de um jogo de uma intensidade altíssima contra o Flamengo, altíssima, onde os caras tiveram que se desdobrar. Ah, Tiago, mas o jogo contra o Flamengo foi no sábado, você acha que não interfere? O jogo contra o Flamengo foi no sábado, tá ligado? Ó, vamos pegar a última semana do Atlético, se eu não me engano, foi Tocantinopla semana passada, viagem de gestante, avião que deu problema, sei lá o que, sei lá o que, campo horroroso, tá ligado? Viagem extremamente longa, dois mil quilômetros. Beleza, chegou, recuperou lá, jogou pro time reserva, time principal ficou trabalhando, jogo de intensidade altíssima contra o Flamengo, regenerativo no domingo, é, porra, viaja na segunda, jogo na terça já. Olha a rotina desses caras, velho. Olha a rotina desses caras. Você acha que é um treino pós-jogo que vai definir se o time tem intensidade ou se não tem intensidade? É um minuto, mais do que isso, um minuto de treino. Um minuto de treino. Não dá pra pensar num trabalho a longo prazo, não dá pra pensar numa sequência pro Fábio Carilli, se um vídeo totalmente tirado de contexto vira crise. Não dá pra pensar em apoio aos jogadores se um minuto de um treino, que beleza, tá sem intensidade, tá sem intensidade, mas é completamente explicável. Eles já viram um caos, sabe? Os jogadores, eles precisam ter um momento de descanso, eles já não estavam tendo. O Marlos, 33 anos, atuou ontem, tá ligado? Tava treinando. Você acha que o Marlos vai correr, se jogar, dar peixinho, fazer o caralho? Não vai, pô. Não vai, sabe? O torcedor quer ganhar, a derrota chateia, o torcedor, cara, tá todo no direito até mesmo de fazer cobranças. É um atlético que ainda erra bastante, é um atlético que produz pouco, é um atlético em evolução, é um atlético que tem 13 dias de trabalho com o atual treinador, sabe? Então, o que que eu fico na cabeça assim, mano? Porra, qual o trabalho que se sustenta a tanto nhenhenhen? é um tempo que eu nem gosto de utilizar, não acho que seja um termo legal não, mas, cara, porra, é muito mimimi, é muito mimimi, sabe? O atlético é um clube extremamente fechado pra que esse tipo de coisa não aconteça, pra que esse tipo de polêmica boba não aconteça. Porra, a gente tem tanta coisa pra pensar, velho, a gente tem tanta coisa pra pensar. Caralho, no próximo jogo vai ser o Eric na lateral direita, no próximo jogo será que a gente vai poupar nosso quarteto de frente? Como é que vai fazer? Vai dar chance pra Terence Marlos? É camisa 9, qual vai ser a solução? Será que é o momento do Vitor Rocha? Será que é o momento do Romulo? Sabe? Tem tanta coisa pra se preocupar futebolisticamente dentro de campo. Ficar preocupado, ficar enchendo o saco por causa de um treino, mano. E eu tô falando isso, ah, Thiago, você tem alguma base pra falar isso? Olha, eu já vi alguns treinos na minha vida de jornalista, mas eu fui atrás, perguntei pra treinador de Série A, preparador físico de jogador de Liga dos Campeões. E todos falaram, cara, jogador só quer descansar depois de jogo, mano. Os caras ainda foram pra campo num sol do cacete, tá ligado? Então tem muita preocupação como a torcida do Atlético ela leva certos quesitos, porque, cara, isso reflete no grupo. O grupo, ele é potencializado a partir do momento que a torcida faz diferença, não foi legal pra caralho depois do jogo contra o Flamengo geral elogiando a torcida do Atlético, falando como a torcida do Atlético é diferente, como a torcida do Atlético potencializa os jogadores ali na arena, aumenta o nível de intensidade do time. Torcida é pra isso, irmão. Torcida é pra apoiar. Torcida é pra torcer. O verbo torcer gerou torcida. Sabe? Óbvio. Cara, você não tá satisfeito? Você pode se manifestar, você pode cobrar, você pode ir no estádio, eu acredito que o melhor momento depois do jogo é vaiar. A parada é, pra que um cara que teoricamente ama o clube vai criar uma confusão? Pra que o cara que teoricamente ama o clube vai criar uma teoria da conspiração pra ver o problema de não ter, velho? E se tiver problema, não é esse vídeo que vai denunciar, tá ligado? Se tiver problema, vai ficar explícito. E repito, contra o Libertal o Atlético correu, contra o Libertal o Atlético tentou. E nem sempre só correr e nem sempre só tentar vai ser suficiente. É esse o meu ponto, mano. E é esse o meu ponto, sabe? Às vezes a gente precisa olhar o todo e refletir um pouquinho. Não simplesmente reagir, tá ligado? A gente pode pensar, puta, velho, os caras estavam cansados, jogaram ontem e tudo mais, sabe? Então, assim, é... Fica um apelo aqui. reflitam. E evitem criar situações que não condizem com a realidade. Evitem criar situações chatas pra esse grupo lidar. Esse grupo já tá tendo que lidar com uma mudança muito complicada no meio da temporada. Se ele tiver que lidar com pressão gerada por boato, por mimimi de internet fica muito complicado. Vai dificultar muito o trabalho tanto do grupo quanto do professor Fabio Cariri que tá começando agora. Tem nem 15 dias de trabalho. Isso precisa ser posto na ponta do lápis. Nem 15 dias de trabalho. Forte abraço profissionais. Tamo junto, rapaziada.